Sobre a participação do Ministério Público nos procedimentos regidos pela Lei nº 7.347, 85, dentro do que o texto legislativo prevê, é correto afirmar que a intervenção de tal órgão é facultativa, caso ele não componha o polo ativo da demanda. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º. Parágrafo 1º. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º.